Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo-canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês a como configurar a imagem da sua TV TCL Android. Pessoal, eu estou utilizando aqui o modo dinâmico para poder fazer esta configuração. Pessoal, então primeiramente nós vamos ter que apertar a engrenagem do controle remoto para ele poder entrar no menu aqui de imagem. E aqui nós vamos clicar em imagem e aqui nós vamos mudar essa pré-definição de imagens. Ah, até que viu, mas o meu não está aparecendo pré-definição de imagens. O que você tem que fazer então? Nessa tela principal aqui de configuração, quando você aperta a engrenagem, você vai vir em sistema. E aqui você vai ter que verificar se essas duas opções aqui estão desativadas. Porque se elas estiverem ativadas, o modo pré-definição não vai aparecer para você aqui em imagem. Então você desliga lá e daí você já consegue fazer a configuração. Então vamos clicar nele aqui. Como vocês podem ver, a imagem está toda apagada no modo padrão. Eu desconfigurei tudo para poder configurar com vocês aqui do zero. Então vamos mudar aqui para o dinâmico e vamos clicar em cima. Aí o que nós vamos ter que fazer agora? Agora nós vamos vir já direto aqui em configurações avançadas e vamos clicar em cima. E aqui primeiramente nós vamos fazer o ajuste de brilho. E você vai clicar em cima do primeiro. E aqui pessoal, a luz de fundo, eu aconselho vocês a deixar a 85. Então vamos mudar aqui para 85. Beleza, 85. Contraste, 52. Nível de preto, 47. Contraste dinâmico, nós vamos deixar ligado. E vocês já podem notar uma diferença aqui já na imagem, tá pessoal? Essa imagem que eu estou usando aqui é uma imagem de um vídeo, tá? Então ela está pausada. Mas você pode estar utilizando um vídeo e rodando ele aqui no fundo. Eu aconselho que vocês utilizem o vídeo pausado, que daí você consegue verificar todas as cores e deixar do teu gosto. Aqui pessoal, em esticar imagem, nós vamos deixar em desligado. Brilho dinâmico, nós vamos deixar também desligado. Contraste local, baixo, pode deixar no baixo. A gama, você pode deixar aqui em 1 ou 2, tá? Aí aqui você vai olhar de acordo com o seu gosto, tá? Você pode deixar ou no 1 ou no 2. Eu vou deixar aqui no 1 mesmo. E aqui é isso. Agora nós vamos retornar e vamos para ajuste de cor. Saturação de cor, pessoal, nós vamos colocar em 53. Beleza, saturação já está boa. A matiz, nós vamos deixar em 44. Cor dinâmica, nós vamos ativá-la. Aqui a temperatura de cor, você pode deixar aqui no normal. E beleza, aqui você pode retornar. Ajuste de nitidez. Nitidez nós vamos deixar em 59. Redução de ruído, MPEG, nós vamos deixar em baixo. Redução de ruídos, baixo também. Pode retornar. Ajuste de movimento, nós vamos desligar. Por que desligar? Porque quando está passando algum objeto, ou você está assistindo algum filme, a imagem fica desfocada, tá? Então você vai perder nitidez na imagem. E daí aqui é a calibração especialista, que nós só vamos verificar se está tudo desativado, porque essa calibração tem que fazer de uma forma mais personalizada, tá? Eu vou fazer outros vídeos ensinando a como configurar. Esse modo RGB aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês o que é. Olha, ele deixa em outras cores, tá? Então esse aqui você pode deixar desligado. Balanço de branco, que daí é onde eu falei para vocês, que é o modo personalizado, tá? Se você ativar ele aqui, você vai ter que fazer configuração personalizada. Então pode deixar assim. Espaço de cor também, pessoal. Aqui, ó. Se estiver no automático, pode deixar no nativo. E o personalizado, você pode alterar aqui, mas tem que fazer a configuração fina, tá? Então essa configuração nós vamos fazer em outros vídeos. Então aqui, espaço de cor, você pode deixar na opção nativo. Aí retornando aqui, pessoal, já fizemos todas as configurações de imagem. Agora nós vamos ver aqui em ajuste de tela. E vamos deixar o formato automático ativado. Modo de tela, 16x9. E imagem cortada, você pode desligar. E aqui, pessoal, é importante você selecionar aqui, ó. Se estiver em fonte atual, somente no aplicativo que você está configurando, que ele vai aceitar essa configuração, tá? Então você tem que vir aqui em todas as fontes. Que daí ele vai funcionar tanto para as entradas HDMI, entradas áudio e vídeo, para a programação que você esteja assistindo também. E para todos os aplicativos. Então você sempre venha nessa opção de todas as fontes. Que daí ele vai salvar para todas as fontes. Eu vou retornar aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui a tela cheia. Então a imagem é essa, pessoal. Claro que há uma diferença aqui com a gravação da câmera, tá? Que a câmera distorce um pouco. Mas aqui visualmente, olhando, ficou muito boa a imagem. Então você pode estar utilizando essa imagem aqui como exemplo. E configurar para a sua TV, tá? Esses pontos aqui, pessoal, é por causa da gravação da câmera, tá? Então, ao vivo aqui, eu não estou vendo esses pontos aqui de pixel. Então a imagem está muito bonita. Pessoal, o vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo.